O Projeto Social Aprender é Arte e Lutar faz parte e inaugura na tarde desta terça-feira o seu laboratório de informática. A iniciativa é capacitar ainda mais crianças e adolescentes que fazem parte da instituição. Não raro os alunos do Projeto Social chegavam até o projeto e pediam para usar a internet, a economia, o computador, o meu notebook. E essa foi uma dificuldade que eu percebi que essa deficiência atrasa também no desenvolvimento deles na escola, na sociedade, na competitividade, não só dentro do projeto, mas amanhã ou depois por uma vaga de emprego, uma oportunidade de emprego, por uma oportunidade na faculdade. Laboratório de informática sendo inaugurado na noite desta terça-feira, Pablo. Um sonho realizado, mas uma etapa que envolve o Projeto Social Aprender é Arte e Lutar faz parte. Isso mesmo, uma satisfação estarmos realizando mais um projeto dentro do nosso projeto social. Era um anseio que nós tínhamos na época da pandemia, quando nós tivemos a dificuldade ali, apresentada por alguns alunos que tinham dificuldade em estudar. Nós tivemos ali um período meio difícil, onde os alunos da rede municipal e estadual tinham que estudar em casa, através do celular, através da internet, e a maioria dos alunos do Projeto Social não possuíam essa ferramenta tão essencial. Então, nessa dificuldade, eles iam até o projeto, eu emprestava o meu celular, emprestava o notebook, a internet do projeto, para eles estarem se atualizando junto à escola. Pensando nisso, foi buscado, então, primeiramente, planejado na mente, essa vontade de ter um laboratório de informática, e depois foi buscado, então, parcerias, né? Para que a gente pudesse estar idealizando e realizando esse projeto, que é o laboratório de informática. O segundo passo que nós temos em mente é, então, formar um grupo de pessoas que possam contribuir com a profissionalização, né? Fornecer uma maneira profissional em que os pais que tenham dificuldade também em acesso a essa ferramenta, esse mecanismo importante, que eles também possam estar fazendo aí um curso básico de informática, seja o Word, Windows, Excel, para que eles possam se atualizar no mercado de trabalho e possam desenvolver também o seu dia a dia. Então, essa é uma fase que nós estamos concluindo hoje, e essas próximas fases, eu tenho certeza que, a partir de agora, não vai demorar muito para que nós consigamos firmar parceria, não só com o Instituto Federal, mas também com o convênio com outras instituições que queiram ser parceiras do projeto social. O projeto social vai entregar, nos próximos dias, o uniforme completo para essas crianças. São quantas crianças que serão abrangidas nesse momento, Pablo? Inicialmente, nós entregaremos 100 uniformes para 100 crianças, né? Essas crianças do judô e do muay thai boxe e kickboxe. São 100 crianças que já participavam do projeto ano passado, e nós conseguimos, através de um recurso do FIA, o Fundo Municipal, é um valor significativo, onde nós conseguimos, então, fazer esse uniforme, elaborar esse uniforme, e contratar, através da licitação ali, com essa empresa de Curitiba, um uniforme que venha trazer todo o conforto, mobilidade para os treinos, mas também garantir ali o aquecimento para a criança no inverno, né? Que ela possa estar caracterizada. É uma segurança para os pais, é uma segurança para nós. Algumas crianças vêm para o projeto social, elas vêm, às vezes, sem o pai, sem a mãe, retornam para casa sem o pai e sem a mãe, e, estando elas caracterizadas, fica mais fácil da sociedade reconhecê-las, né? Sabendo que elas estão no projeto social, se vir a acontecer alguma coisa, eles já sabem a quem recorrer, né? Além de estarmos devidamente uniformizados para participarmos do 7 de setembro, que é uma data tão importante, e até então nós não vínhamos participando. Então, essas 100 primeiras crianças recebem, a partir de quinta-feira agora, esse novo uniforme, foi apresentado hoje aqui para os pais, para a comunidade, ficou bem bacana os uniformes, as crianças gostaram, né? Então, é mais um passo que nós conseguimos através desse recurso do FIA, né? Inevitável fazer um comparativo nesses 10 anos do projeto, do que ele está hoje e de como iniciou, né, Pablo? Sim. Há 10 anos atrás, era uma ideia, né? Existia na mente, existia a vontade, mas não existia a experiência e não existia a parceria que nós temos hoje, né? Não só com a empresa local, mas com a rede, com as indústrias, com as empresas, com o pessoal da imprensa, né? Que tem sido uma ferramenta muito importante para divulgarmos nosso trabalho e conseguirmos também novos parceiros. Então, em 10 anos, observando hoje, realmente é uma estrutura diferenciada, moderna para as crianças, é o que elas merecem mesmo. A ideia, no início, era realmente fazer algo assim e realmente, a partir de agora, é melhorar muito mais ainda o aspecto físico do espaço, a estrutura física, a estrutura técnica também, com o corpo de professores atualizados, professores profissionais que venham entregar para as crianças aulas com uma dinâmica fácil de elas aprenderem, disciplinadora, né? E hoje, nós estamos realizados, não só com o laboratório, não só com os uniformes, mas também com toda a estrutura, né? Equipamentos. Eu até passei um pouquinho antes uma matéria que o senhor fez conosco há seis anos, quando nós completamos seis anos. A matéria tinha um chamado assim, equipamentos precários, espaço pequeno, várias crianças participando do projeto social. E hoje a gente vê um espaço mais amplo, com equipamentos modernos, sofisticados, com toda a estrutura capaz de formar, tecnicamente, eles melhores, mas também de transmitir para eles essa mensagem, que é de superação, de que eles podem acreditar que se eles se dedicarem, se se dedicarem, se sacrificarem, vão passar por bastantes momentos difíceis, mas eles vão conseguir conquistar. Porque se o professor conseguiu fazer isso, eu também consigo. E é essa mensagem que a gente busca passar para eles e para os pais também, né?